Salve aí galera, beleza? Vamos aqui iniciando mais um episódio, exatamente de onde a gente parou. Estamos aqui no ato 3 do capítulo 1, nós vamos agora aqui atrás de um... Tô recapitulando rapidinho, estamos indo atrás de um acampamento. Ixi, olha ali, tem um negócio bem ali, ó. Vou mandar ele pegar logo pra mim, hein? Não pega não? Ah, ele pega, bota nele mesmo, legal. Não é preciso se trazer, né? Tá, vamos pro outro lado então. Tem um monte de máquina, né, que eles mandam aqui. Vambora. De onde esses bichos tiraram? Peguei uma arma aqui muito louca, velho. Pegar a minha lança mesmo. Vamos lá. Esses bichinhos são atentados que só aperte. Ó. Esse de granada aqui é o pior. Vamos seguir a frente, né? Eu não vou procurar as coisas não, porque senão, mano... Vai demorar demais. Qualquer coisa eu... Eu jogo de novo. E aí eu procuro as coisas, né? Vai, entra. Hello, babies! Oh, parece que o Carmine tá naquela torre com os civis. Vamos mostrar pra esses civis como é que se faz. Limpar! Matar logo esse aqui. Bora limpar. Vamos explorar por aqui. Geralmente, quando a gente explora assim, a gente encontra... Algumas armas bacanas e tal. Ou encontra a morte, né? Ah, eu vou cair, eu vou cair. Eu cheguei por trás deles, mas não deu de... Só deu de matar um, porque eles não morrem com um tiro, né? Na... No multiplayer, no caso, eles morrem com um tiro. Continua derrubando eles! Vai explodir! Toma, doido! Aqui, com certeza, é uma fase... Multiplay. Ah, uma granada. Toma, Tch. Isso aqui é o quê? Ah, a granada. Olha esse robô aqui. Lança a granada. Beleza, Delta! Vamos atacar! Tá de gacho! Como é que solta a granada? Eu não sei. Vai explodir! Caraca, olha a trilha sonora, velho. Ah, merda! Tem um sonho! Ah! Uhul! É isso, cara! Ah! Vem! Como é que solta a granada? Então, se eu for atacar aqui, ele está aí, Anu! Vai explodir! Puta gel! Toma, as pernas! Ah! Ah! Estão pegando pela esquerda! Puta merda! O Lenk ainda tem uns gondors. Que reforços você precisa? Podem ser truckers! Ah, com certeza! Aqui, ó! Pega essa! Ah! Esse é meu tipo de festa! Granada de fragmentação! Jogando granada de fragmentação! Eu só quero dizer que eu odeio o acampamento 2! Vocês querem parar com o trem? Não vai rolar! Eita! Caindo frame! Quero saber como é que usa a granada daqui! Pega a Snipe então! Toma! Baixa a cabeça! Baixa a cabeça! Que isso? Que isso? Não pegou? Toma! Esse aqui tá de capacete, né? Agora não tá mais! Toma! Jovem! Eu tenho que ocorrer! Eu tenho que ocorrer! Futa a salvo! Ai! Estão entrando aqui! Agora é meu! Me dá aqui a torreta! Me dá aqui a torreta! Toma! Ah! Droga! Eu caí! Levanta! Sai! 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 Ai! Ele vai me matar! Não deixa! Caraca! Eu fiquei... Ah! Eu morri! Eu fui ficar de bobeira lá e me lasquei! Tô aqui! Tô aqui! Agora... Agora! Agora eu consegui controlar! Bacana! Agora! Agora eu consegui controlar! Quem acertou algum tiro aí! Ataca eles! Ataca eles Jack! Ataca eles Jack! Levantaram o cara velho! Levantaram o outro também! Está de baixo! Está de baixo! Derruba esse! Droga eles! Ai! Não, 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 não! Filha da mãe! Derruba ele! Derruba ele! Agora ele não levanta! Toma! Toma! Toma Toma Mate humanos Estão vindo, estão vindo Ah, foi esses snipers aqui que Tirou dano Aonde? Ai, 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 ai Está aqui dentro, desgraçado Preciso de munição Olha quem está aqui Ai, 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 eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair Cadê ele, cadê ele, cadê ele Ai, estou sem munição Pegar alguma coisa aqui Ai, 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 corre, corre, corre Corre, 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 corre Agora, agora eu tenho munição Não atirei, mer Engraçado Toma, doido Agora eu quero ver Tu vive com essa arma aqui Toma, olha o laifão que eu tirei dele Tchau, era Tchau, era Aí, pronto Apareceu Tira nele, atira nele Ah, não pula não, não pula não, não pula não Errou 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 Tem alguma arma aqui Pra pegar ele, bacana Ixi, olha ele aqui Na barriga dele tira mais life Ah, pode ficar aí? Então toma o seu tiro Então Tá bugado, tá bugado, tá bugado Mete tiro nele E bugou, só lamento Só lamento É Aí Pô, de muito sacrifício Tá certo Refugiados, escutem Preciso que não tenha pressa Não levem bagagens ou itens pessoais Peraí, você é surdo? Nada de itens pessoais Carmine Nossa, você salvou muita gente hoje, sargento Ha, ha O matador de grubos está de volta Matador de grubs Olha É o Clayton Ah, resgatado por meus velhos recrutos Clayton Carmine E agora preciso voltar a ficar de pé Tava ficando preocupado Não fez mais contato Porra de pifo E esses caras me tiraram de um pepino Já te devo duas pênis Que porra Que porra Meu Deus Abra o fogo Abra o fogo Caraca, velho Capítulo 4 Exato Então é isso galera Eu vou encerrar o vídeo aqui Porque senão É a mesma história Vai ficar muito longo Beleza? Então valeu galera Obrigado por ter assistido até aqui Olha só O próximo episódio Vai ser muito empolgante Como nós vamos enfrentar Essas criaturas aí Eu não sei Será que ele vai ser só Do passe? Já era? Se inscreve aí no canal Marque o sininho Para vocês não perder O próximo capítulo aqui De Gears of War 5 Obrigado por tudo galera Até a próxima Aquele forte abraço Fique com Deus E falou Fui A gente devia procurar Para os sobreviventes E aí Obrigado.